VALNÍCIO SILVA VALNÍCIO SILVA Fazer um transplante eu não quero Vou tentar amar com ele mesmo assim Acredito que ele pode mudar Pra eu nunca transplantar outro coração em mim Fazer um transplante eu não quero Vou tentar amar com ele mesmo assim Acredito que ele pode mudar Pra eu nunca transplantar outro coração em mim Descobri no eletrocardiograma E meu coração te ama, mas não quero admitir Por isso tá pulsando lentamente E saudade tá doente Precisando de UTI Com sintoma do medo detectado Diagnóstico revelado Deu que é solidão Uma receita, uma dieta de alegria Pra queimar as calorias e eliminar a dor Todas as noites uma dose de carinho Suplementos de carinho Suplementos e beijinhos com sabor de amor Fazer um transplante eu não quero Vou tentar amar com ele mesmo assim Acredito que ele pode mudar Pra eu nunca transplantar outro coração em mim Fazer um transplante eu não quero Vou tentar amar com ele mesmo assim Acredito que ele pode mudar Pra eu nunca transplantar outro coração em mim Música O tempo que passa pra ti é o que passa por mim A dor que existe no peito é saudade sem mim Música Eu sofro calado e você se cala pra sofrer Música O tempo passando e eu vivendo distante de ti Música Chorei amor, sofri também Porque você me abandonou Você nunca soube na vida o que é o amor Música Você feriu e magoou o coração que só te quer Agora você vem dizer que quer ser minha mulher Música 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 O tempo que passa pra ti é o que passa por mim Música A dor que existe no peito é saudade sem mim Música Música Eu sofro calado e você se cala pra sofrer Música 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 Eu abri mão de tudo e fiquei sem nada Dei de cara contra o muro no final da estrada Música 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 Trauma de saudade, longe de você Muita solidão, louco pra te ver O tempo tá passando e nada de voltar E eu perdendo e chorando na mesa de um bar Eu sufoquei meu grito pra ouvir tua voz Eu esqueci do mundo pra lembrar de nós Pra lembrar de nós Eu abri mão de tudo e fiquei sem nada Dei de cara contra o muro no final da estrada Pra que? Le cubri de carinho e fiquei carente Curei a sua dor e fiquei doente Pra que? Mergulhei no estresse pra te dar a calma Me doei pra você, amor de corpo e alma E só restou meu calma Trauma de saudade, longe de você Muita solidão, louco pra te ver O tempo tá passando e nada de voltar E eu perdendo e chorando na mesa de um bar Trauma de saudade, longe de você Muita solidão, louco pra te ver O tempo tá passando e nada de voltar E eu perdendo e chorando na mesa de um bar Eu me desculpa de saudade, longe de você Muita solidão, louco pra te ver Meu amigo, eu estou precisando falar com você Só você pode me ajudar e me aconselhar O que eu devo fazer, fazer Amigo, a minha mulher que você conhece Me sacaneou Foi embora com o meu vizinho E me deixou sozinho carente de amor Foi embora com o meu amor Meu amigo, você está tão triste Porque a sua mulher foi embora Amigo, não se desespere Tenha muita calma nessa hora Jorge Lã, eu já passei por isso E conheço bem a sua dor Por isso não vá se vingar Mas vá procurar quem te dê valor Por isso não vá se vingar Mas vá procurar um verdadeiro amor É isso aí, meu amigo, eu vou procurar E vou encontrar Meu amigo, você está tão triste Porque a sua mulher foi embora Amigo, não se desespere Tenha muita calma nessa hora Jorge Lã, eu já passei por isso E conheço bem a sua dor Por isso não vá se vingar Mas vá procurar um verdadeiro amor Por isso não vá se vingar Mas vá procurar um verdadeiro amor É isso aí, Jorge Lã Esse é o conselho que eu posso te dar Tá bom demais, meu amigo Valício Silva Você levantou a minha autoestima Foi muito bom conversar com você Obrigado por tudo, meu irmão Já é madrugada e eu na solidão Tentando tirar você do coração Ligo o som do carro pra te esquecer Mas o pensamento só você Saio pelas ruas procurando alguém Pra me consolar Mas a dor não passa, juro, me toquei Sem ela não dá Dizem que a dor de um grande amor Só se cura com o outro amor Eu tô querendo amar, eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar, venha por favor Meu coração é teu abrigo Eu tô querendo amar, eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar, venha por favor Meu coração é teu abrigo Já é madrugada e eu na solidão Tentando tirar você do coração Ligo o som do carro pra te esquecer Mas o pensamento só você Saio pelas ruas procurando alguém Pra me consolar Mas a dor não passa, juro, me toquei Sem ela não dá Dizem que a dor de um grande amor Só se cura com o outro amor Eu tô querendo amar, eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar, venha por favor Meu coração é teu abrigo Eu tô querendo amar, eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar, venha por favor Meu coração é teu abrigo Eu tô querendo amar, eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar, venha por favor Meu coração é teu abrigo Eu tô querendo amar, eu tô querendo amor Porque não fica comigo Quero te amar, venha por favor Meu coração é teu abrigo Eu queria que ela olhasse nos meus olhos Pra ver quanta tristeza existe em mim Eu queria que ela olhasse nos meus olhos Pra ver quanta tristeza existe em mim Eu queria que ela entrasse nos meus sonhos Fizesse a minha dor chegar ao fim O que é que ela olhasse nos meus olhos O que é que eu vou fazer com a vida Se não vale nada, tudo é muito estranho Tudo é muito estranho Muito estranho Eu guardo dentro do meu peito Uma dor sem jeito que não tem tamanho A pessoa que eu amava A pessoa que eu amava fez isso Comigo me levou ao nada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada Eu queria que ela olhasse nos meus olhos Pra ver quanta tristeza existe em mim Eu queria que ela olhasse nos meus olhos Pra ver quanta tristeza existe em mim Eu queria que ela entrasse nos meus sonhos Fizesse a minha dor chegar ao fim O que é que eu vou fazer com a vida Se não vale nada, tudo é muito estranho Muito estranho Eu guardo dentro do meu peito Uma dor sem jeito que não tem tamanho A pessoa que eu amava fez isso Comigo me levou ao nada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada É tão triste a minha vida Que eu lamento e choro toda madrugada Eu quero te encontrar de novo Eu não posso te perder A saudade é tão grande Que eu sinto de você Eu já tentei te esquecer Mas eu não consigo mais Hoje eu tenho a certeza Que você mora no meu coração Hoje eu tenho a certeza Que você mora no meu coração Andréia, não precisa dizer que me quer Pegue o seu telefone E me ligue a hora que quiser Andréia, não precisa dizer que me quer Pegue o seu telefone E me ligue a hora que quiser Eu quero te encontrar de novo Eu não posso te perder A saudade é tão grande Que eu sinto de você Eu já tentei te esquecer Mas eu não consigo não Hoje eu tenho a certeza Que você mora no meu coração Hoje eu tenho a certeza Que você mora no meu coração Andréia, não precisa dizer que me quer Andréia, não precisa dizer que me quer Pegue o seu telefone E me ligue a hora que quiser Andréia, não precisa dizer que me quer Pegue o seu telefone E me ligue a hora que quiser Andréia, não precisa dizer que me quer Pegue o seu telefone E me ligue a hora que quiser Olha meu amor não vai embora Eu preciso tanto de você Deixe pelo menos eu me explicar Quero te falar do meu sofrer Aquela menininha da escola Não significa nada para mim Ela me procura toda hora Mas é de você que eu tô afim Vem morar comigo, vem cuidar de mim Vem morar comigo, vem cuidar de mim Se você quiser te dou a lua No amanhecer te dou o sol Por você eu faço qualquer coisa Eu paro até de ir pro futebol Me dê uma chance, peço por favor Se não me quiser vai ser meu fim Pobre do meu coração quase parou Não consigo mais viver assim Vem morar comigo, vem cuidar de mim Vem morar comigo, vem cuidar de mim Se você quiser te dou a lua Se você quiser te dou a lua Por favor, se não me quiser vai ser meu fim Pobre do meu coração quase parou Não consigo mais viver assim Vem morar comigo, vem cuidar de mim 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 Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me importa como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Coração tá de ponta cabeça Não importa como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim É com você, Mavi! Amém É muito bom a gente ver a luz do dia É muito bom a gente ver a luz da noite Então vamos dar as mãos com alegria E agradecer a Deus por viver mais um dia Então vamos dar as mãos com alegria E agradecer a Deus por viver mais um dia Aqueles que não podem andar Aqueles que não podem ouvir Aqueles que não podem ver Deus dá um jeito para sobreviver Aqueles que não podem ver Deus dá um jeito para sobreviver Eu agradeço a Deus por mais um dia que eu vivo Eu agradeço porque eu posso andar Eu agradeço porque escuto e posso ver Eu agradeço porque eu posso respirar Eu agradeço porque escuto e posso ver Eu agradeço porque eu posso falar Eu agradeço a Deus por ter minha mãezinha Eu agradeço por meu pai e meus irmãos Eu agradeço pelos filhos que eu tenho Pelos meus amigos e por toda essa nação Eu agradeço pelos filhos que eu tenho Pelos meus amigos e por toda essa nação Eu agradeço pelos filhos que eu tenho Pelos meus amigos e por toda essa nação Aqueles que estiverem me escutando Essa canção foi Deus quem mandou pra mim Tudo na vida que você quer conseguir Pode esperar que um dia vai chegar Tudo na vida que você quer conseguir Pode esperar que um dia vai chegar Tudo na vida que você quer conseguir Pode esperar que um dia vai chegar Tudo na vida que você quer conseguir Pode esperar que um dia vai chegar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal